Boa noite, indústria brasileira está com estoques em alta e a produção deve permanecer em queda pelo menos nos próximos três meses. Muitas caixas e cestos cheios de mercadoria. Esta indústria de lingeries em São Paulo está com estoque 10% maior que no mesmo período do ano passado. O varejo de produto nacional no ano de 2011 caiu por conta da entrada muito grande de produto importado. Por aqui, nesta época do ano, o ritmo deveria ser frenético, já pensando no segundo semestre. Mas com tanta mercadoria parada, as máquinas também perdem função. Segundo a Associação Brasileira de Indústria, Teixo e Confecção, o déficit do setor deve ser de 5 bilhões e 200 milhões de dólares em 2011, superior a de 2010. 200 mil empregos deixaram de ser criados no ano passado e já se fala em cortes de postos de trabalho para este ano. As empresas dificilmente vão conseguir manter seus funcionários e vão precisar fazer uma redução muito acima da sazonal para o período. Mas não é só o setor texto que está com os estoques acima do planejado. Praticamente toda a indústria fechou 2011 com mais mercadorias do que esperava. Sondagem da Confederação Nacional da Indústria mostra que o índice efetivo de estoques fechou dezembro com 53 pontos. O ideal é que não passasse de 50. Foi o pior resultado desde junho de 2009. O setor de transformação foi o que mais acumulou estoque, liderado pelos calçados e têxteis. Resultado, menor produtividade. A indústria que começou 2011 operando com 80% da capacidade instalada chegou em dezembro com apenas 73%. Entre os motivos, aumento da concorrência com os produtos importados e a diminuição do consumo, que subiu três posições no ranking dos principais problemas enfrentados pela indústria brasileira no ano passado. Fecha o ano desse jeito e deve iniciar 2012 com uma atividade industrial ainda mais fraca, porque precisa primeiro reduzir esses níveis de estoques. Este economista lembra que baixa produção leva ao desemprego e que isso pode se refletir também no comércio e no setor de serviços, já que todos estão ligados a uma cadeia. A solução, segundo ele, está nas mãos do governo. Se o consumo for reativado, o ímpeto da importação que vem para o Brasil for relativamente contido através da defesa comercial, aí esse quadro eu acho que a gente pode evitar.